Minha irmã de avó é sem lhe dar E sem saco do meu sangue Agora sem lhe dar E sem saco do meu sangue Minha irmã de avó é sem lhe dar Para sem lhe dar E sem saco do meu sangue Baita-se em seu canal Proceso, Proceso Baita-se em seu canal Vá! A CIDADE NO BRASIL